Olá pessoal, o agroclima está no ar. Neste domingo o destaque é de tempo firme na maior parte do país, ainda sob o efeito da massa de ar seco. Essa condição de tempo permitirá o avanço da colheita do algodão em diversas regiões produtoras do país. Por outro lado, é importante lembrar da hidratação. Isso devido aos baixos índices de umidade do ar e também do solo. Quanto a chuva, só deve cair no litoral nordestino, na faixa norte da região nortista e nessa parte azul aqui do mapa, que pega desde o leste de Santa Catarina, a região sudeste e também o centro-oeste. Inclusive, essa chuva é muito bem-vinda para o desenvolvimento das lavouras nessas regiões. E olha só as temperaturas. Máxima prevista de 36 graus em Poconé, 32 em Tefé, 29 graus em São José dos Campos, 23 em Garanhuns e 20 em Selbá. E agora chegou a sua vez aqui no Agroclima. E vamos conferir quem mandou mensagem aqui pra gente? O Antônio Pileg quer saber como fica o tempo em Pérola, no Paraná. Antônio, obrigada por acompanhar as nossas previsões. Ah, em nossa cidade teremos pancadas de chuva neste domingo de forma irregular. Já na segunda e na terça-feira não chove e o sol aparece entre nuvens, enquanto que as instabilidades retornam na quarta-feira, mas com baixos acumulados. A máxima pra hoje fica em 24 graus e a mínima de 14 graus. E o José Félix sempre manda mensagem pra gente e também quer saber como vai ficar o tempo na cidade dele. José, agradeço a sua participação por aqui. E olha só, a condição é de chuva permanente neste domingo, segunda e também na terça-feira. Já na quarta-feira o tempo melhora e o sol aparece. A máxima pra hoje fica em 24 graus e a mínima de 15 graus. E você também quer participar aqui das nossas previsões? É fácil, mande uma mensagem para o nosso número, o 67992647810. Ou então, comente aqui embaixo o seu nome completo e também o nome da sua cidade. A sua participação é sempre muito importante pra gente. Bom domingo pra vocês!